A Cardano a gente só tá enchendo a patinha Ela fica andando de lado aí, nós só vamos enchendo a patinha É, acho que é Acho que é alegria, né, cara Pegar a promoçãozinha Um marasmo desse E só ir enchendo a patinha O pessoal fica nervoso Que ela não vai pra cima ou vai pra baixo Eu só tô comprando, ó Fica a dica aí Compre e fique quieto Deixa o mercado trabalhar Sabe uma coisa interessante falando da Cardano? A Cardano Eu considero a moeda Que tem a comunidade Mais fiel ao projeto De todos os mercados cripto Você pode ver que durante Esse período que todas as moedas Estão desvalorizando Dinheiro que tá fluindo da altcoin Indo pro BTC Você vê uma leve desvalorização A Ethereum desvalorizou alguns dias 3% A BNB uns dias 5% Mas se você olha a Cardano A Cardano tá completamente estável o preço Ou seja, todo mundo que tem a Cardano Tá comprado na Cardano Porque realmente acredita no projeto E acha que Que o projeto tem muito potencial E os caras não se desfazem da ADA Eu já percebi isso constantemente Que Várias altcoins Que performam muito mal Tendo correções Junto com o Bitcoin, por exemplo E o pessoal da Cardano Não vende Não importa o que aconteça Eles não vendem Isso mostra muita resiliência da moeda, né? É Só Que pra mim Trazendo pro meu contexto pessoal Eles são o DQED atual DCR Não sei se você tava na época Mas eu Foi a época que eu conheci o Bitcoin E comprei meus primeiros 500 contos Lá Na puta que pariu 2014 E mano Teve a airdrop da moeda A moeda era maneira Até hoje eu acredito no projeto Só que Procura DQED aí no Com o Market Cap Pra você ver A comunidade brasileira É forte ainda Nela Eu tô no grupo inclusive Eu faço uns stake lá De vez em quando Só que Deu uma flopadinha na moeda, né? Eles não Mas por que aconteceu? O projeto não foi entregue? Sinceramente Eu não sei Porque eu parei de acompanhar Nesse meio tempo, né? Eu comprei lá em Não lembro se é 2014 ou 2015 Aí eu tinha esquecido Da carteira Eu larguei lá Porque teve Um crashzinho depois Lá em 2018 Se eu não me lembro Aí Já era Larguei pra lá Esqueci Lembrei esses dias Abri minha carteirinha Tá lá Tô fazendo esse stake lá ainda É Quase como Achar dinheiro No bolso da roupa Eu julgo que Foi parecido Com o Dash Que você falou Uns dias pra trás Sim, sim Uma gravação pra trás Não lembro qual Tipo assim É um projeto legal O pessoal acredita A comunidade é forte Só que O inverno vem, né? É Esse que é o problema, né? Quando o inverno vem E você tá posicionado Em alguma altcoin Cara É muito complicado Por isso que Por isso que aqui no canal A gente não decidiu Como a gente vai agir No inverno ainda A gente falou Algumas vezes Citou que a gente Vai olhar mais pra frente Mas não tem nada Certo ainda É A gente ainda tá discutindo E tá em aberto Essa estratégia Pra ver o que a gente Vai fazer, né? Eu particularmente Na Na minha carteira pessoal Eu quero muito Tá É Passar o inverno Posicionado Eu vou manter minhas posições Pelo menos Em ADA E BNB Eu pretendo manter elas E talvez Eu mantenha a minha posição Também em Ethereum Porque a minha A minha lógica O que que é? Eu quero Por mais que a moeda Se desvalorize Durante o inverno Eu acho Eu acredito que Esses três projetos Dificilmente vão Vão virar pó Durante o inverno E Esses três projetos Principalmente Por eles terem Já implementado A questão do stake Eu pretendo Passar os dois anos Formando stake Tá ligado? Pra quando sair do inverno Eu pegar todas as moedas Que eu acumulei Durante os dois anos De inverno Possivelmente E explodir o valor Da carteira Quando começar o verão Do Bitcoin De novo Assim Como a gente Separa uma porcentagem Pequena Proporcional Ao valor total Investido em cripto Pra BNB E ADA Principalmente Ethereum não morre Ethereum Você já sabe Porque Ethereum É a mãe Não tem como Mas BNB E ADA Como a gente Separa 10% Pra cada Que ao meu ver É uma porcentagem Pequena É mais uma aposta Do que um Do que um hold De verdade Mesmo que flop O projeto Mesmo que o projeto Desça e não suba mais Foi uma porcentagem Pequena Perto do Total Eu acredito Que o que você Vai ganhar No Bitcoin No Ethereum Por exemplo Vai sobrepujar Isso aí Em vezes Exponencialmente É que diferente Da carteira Do canal A minha carteira Particular Eu tô bastante pesado Tanto em ADA Quanto em BNB Eu já tava carregando Stake deles Há alguns meses Eu tô Atualmente Eu divido A minha carteira Eu divido em partes iguais Eu não tenho A ADA Ou a BNB Com uma fração menor Então Se eu manter Pelo menos a posição Dessas duas moedas Que hoje Representa 50% Da minha carteira Se eu levar Esse 50% Posicionado Durante o inverno Pra mim Tô tranquilo Sabe Eu me sinto confortável Mesmo vendo Essas moedas Virar Tipo O valor delas Vira pó Esqueci Que a sua porcentagem Diferente Daqui De ser mais Arriscado É Na minha carteira Particular Eu sou bem mais Bem mais Exposto Então Eu penso assim O lucro Da minha carteira Já Eu já passei Do 100% Já dobrei O valor Do capital Da minha carteira Então Se eu manter Esse 50% Posicionado Durante o inverno Fazendo stake Eu vou teoricamente Só tá mantendo Posicionado O dinheiro Que eu fiz Com lucro Já Sacou? O meu dinheiro De real Eu posso sacar Ele Mas Eu ainda não Bati o martelo Se eu vou Tá fazendo isso Ou não Eu tô Continuando estudando Mais de 100% Em quanto tempo De Cara Eu fiz a minha Primeira compra Eu fiz a minha Primeira compra Aqui Por volta Dos 42 Nesse dia Aqui Eu fiz a minha Primeira compra Dentro Do Das criptos E depois Eu fiz uma Segunda compra Quando O Bitcoin Bateu 32 Eu fiz uma Segunda compra Mais ou menos Por aqui Então eu tô Posicionado Já No mercado A 170 dias Você tá arrastando Coisa Muito Pra frente O seu caixote Para uns 30 dias Pra frente Não Mas ele conta Só o número De barras Deu 150 150 dias Ah tá bom 150 dias Desde o momento Que eu entrei Na Da primeira operação Tá ligado Em 5 meses Você já deu Já deu Já dobrou O capital Mais ou menos Por aí Arredondar Pra 6 meses Mais ou menos Em 6 meses Eu dobrei O capital Só Que A minha estratégia Não foi apenas Hold Durante esse Meio tempo Aqui Eu vim executando A estratégia Parecida Dessa Do canal De ir Rebalanceando As porções De carteira Então O meu lucro Ficou muito maior Do que A recuperação Do mercado Se você somar Da onde O mercado Se movimentou Vamos supor Que o meu preço Médio Estava mais ou menos Por aqui Até agora Ele recuperou 60% Ele subiu 60% Então Teoricamente Eu deveria Estar com lucro De 60% Mas devido A esse Rebalanceamento Constante Que eu vou fazendo Semana a semana Eu consegui Fazer Pelo menos 40% Acima Da recuperação Normal do mercado E na B3 Quanto tempo Você ia demorar Na B3 Pra fazer 100% Anos R$ 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 Obrigado.